Música Tá piscando, tá gravando RPG Londres, é nóis Hoje nós vamos falar sabe de que? Estilo de vida Olha pra você ver que show Tô 50 milha de Londres No estado de Surrey Nome do Local é uma village É uma village Ele se chama de villa É Hans Limerie Hans Limerie Village Olha pra você ver porque que Compensa trabalhar muito no começo Tá vendo aí galera? Olha a casa do cara Olha quantos carros que tem Seis carros Tá vendo? Aqui é uma casa Essa casa da entrada É só pra quem vigia Tá vendo? Olha que show E aí vai Então o que que eu falo? Quanto mais a gente trabalha muito no começo da vida da gente Pra gente ter um final de vida show de bola Entendeu? Um final de vida agradável Uma casa boa Um carrinho bom pra andar Morar num local bacana Olha pra você ver que show de casa Olha lá Tá vendo? E outra estrada Ela corta dentro da floresta Vocês vão ver o local que eu vou passar aqui pra vocês verem É show demais É uma vila mesmo Bem afastada de longe De Londres Uma estradinha dessa aqui é bom registrar Porque Eu mesmo nunca tinha passado numa estrada dessa antes Muito show de bola É um lugar pequeno Tá vendo? Esses lugares tudo tem uma agência de carro Olha pra você ver É igual no Brasil Agência de carro Demais Pro mundo inteiro E o povo que vende carro Então vamos voltar lá ao assunto Não tem nada melhor do que a gente trabalhar demais agora no começo Por no final A gente evoluir um pouco Junto com a família Por um exemplo Você compra uma casa boa Num lugar mais afastado Entendeu? Um carro bom Olha pra você ver essa igreja Quanto tempo será que não tem uma igreja dessa? Tá vendo? Olha pra você ver Cemitério Dentro da igreja Aí começa a estrada aqui Dentro da floresta Olha que show Primeiramente Agradecer a Deus também Por ter concedido Me concedido A saúde de estar podendo mostrar pra vocês esses lugares E também hoje é um dia especial demais pra mim Apesar de eu estar longe dele Mas é uma pessoa que veio ao mundo só pra somar Tanto na família Tanto na minha família Tanto na família do Da minha ex-esposa E na minha ex-esposa E na família dele agora atual Onde ele vive Com o padrasto dele Claro É o Vitor mesmo Tô falando do meu filho Tô falando do meu filho Hoje é aniversário dele 27 de agosto Que Deus o abençoa Ilumina Que cada passo da sua vida Cheja encaminhado Da melhor maneira possível Com paz Saúde Prosperidade Eu sei que Eu sou um pai Que tive muito fora dele Porque Infelizmente Eu tive que vir pra fora Trabalhar E Batalhar E E a maior parte da vida dele Ele Ele passou longe de mim Mas Eu tenho certeza Que um dia Isso tudo vai ser recuperado E a gente vai poder viver mais junto Mas colado um no outro Eu só tenho a te desejar Meu filho Se você ver esse vídeo Viu Vitor Vitor Barbosa Gonçalves Só tenho a te desejar Meu filho Tudo de bom nessa vida Que Deus te ilumine E te proteja sempre Os caminhos melhores Que você tiver que Percorrer na vida O pai tá de longe Mas Desculpa aí galera Vai tá de longe Mas Coração Sempre pensando em você Beleza? Sucesso com sua vida E é nosso Hoje é um dia feliz É um dia seu Especial Seu E Tem uma pessoa lá em cima Também Que já se foi No meio de nós Que te amava muito Tenho certeza Que se ele estivesse aqui hoje Ele estaria Muito feliz Por esse dia Ele te amava demais Que é o seu avô O avô Reginaldo Que é o meu pai Galera Eu nem sei Se eu vou pôr esse vídeo Mas se eu colocar Não faz mal Eu tô mostrando O local pra vocês E tô aproveitando E dando um feliz aniversário Aí pro meu filho E fazendo esse vídeo Show Isso serve também Pra ele ver que Na vida da gente A gente tem que trabalhar E batalhar Pra gente poder Ter um futuro melhor Eu Meu pai Me deu oportunidade De estudar Eu não estudei E Olha que show galera Tá vendo aí? Olha que show Essa estrada Mais um vídeo Proceso RPG Londres Chorão Mas não é Galera O negócio é o seguinte Vamos Vamos Ficar Triste Não Desejei Feliz aniversário Aí pro meu filho Vitor Deus o abençoa E tô filmando Aí pra vocês Essa Magnífica estrada Olha pra você ver Tudo cortadinho Direitinho As árvores Tá vendo? Passa no meio Da estrada Mesmo Da floresta A estrada Essa aqui A rodovia Que é a A286 Em Hasley Mary Road Hasley Hasley Mary Road Vendo aí que bacana Galera Olha pra você ver Tudo cortadinho Certinho Tudo bonitinho Olha pra você ver Que show de bola Então A vida é assim A gente tem que trabalhar Muito pra cultivar Lá na frente E poder Poder usufruir De coisa boa Lá na frente Entendeu? É isso que serve A rotina De vida Da gente Pra gente Poder É claro Que Ah mas Se a gente Trabalha demais Também pode morrer Não pode pensar Desse jeito Tem que pensar O seguinte Enquanto você tá vivo Trabalha Trabalha E não Não trabalha Em prol de De ficar rico Não Entendeu? Quem trabalha Em prol de ficar rico A probabilidade De ele ficar rico É muito menor Então você trabalha Em prol de sua felicidade Só Mais nada Faz o que você gosta Faz bem feito Não importa o tipo De serviço Que você trabalha O que importa É você fazer Bem feito Entendeu? Qualquer tipo De serviço É o que meu pai Sempre falou comigo Faça Bem feito Tudo que você Tiver que fazer Que você tiver que fazer Faça bem feito Dependendo De qualquer coisa Entendeu? E é nóis Família RPG Aí mesmo Conosco Um videozinho Proceso Aí só pra gravar Essa estradinha Aí dentro Da floresta E aproveitar Também E desejar O Vito Aí Vito Barbosa Feliz aniversário Que Deus te acompanhe Te guia E logo logo Nós vamos estar juntos Meu filho No nome do Senhor Jesus Te amo muito Você sabe Quanto Meu amor Por você Tá? E Não demora muito Nós vamos encontrar aí Tá bom? Então é nóis galera Vou parar o vídeo aqui Pra não ficar muito comprido Até o próximo vídeo Um abraço Tchau